Sábado é o Dia da Esperança na Globo. A nossa programação especial começa de manhã cedo, avança pela tarde e chega até a noite com muita energia pra dar um show. Superar é sempre possível. E você faz parte dessa festa ao lado de... Sábado, uma noite de música e alegria. Depois de amor à vida, tem criança esperança.